Salve, salve galerinha do YouTube! Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera, um vídeozão pancada, mano! Eu quero saber se vocês repararam uma coisinha aqui, tá bom? Acho que vocês já viram vários vídeos ontem aí, falando da DLC, mostrando, né, esse site que tá aí na sua tela. Galera, mas vocês repararam numa coisa, uma coisa que é melhor de tudo que foi adicionado ontem aí, mano? A melhor coisa que tem, na minha opinião. Meta, vamos no foco! Galera, então é o seguinte, eu vou passar pra você, pelo título aí, pela capa, você já deve ter, você já sabe do que eu vou falar. Galera, é exatamente isso, tá? Vamos obter, tá bom? O Space Docker. A gente tem 10 dias a maratona de ganhar esse carro rápido, mano. Em 10 dias, eu acho bem improvável você atingir o level que a gente precisa na arena pra liberar o Space Docker. Que a gente precisa atingir level 500 na arena pra obter o Space Docker, que é o carro mais requisitado. É que, mano, todo mundo quer a porra desse carro, inclusive eu, mano. Fala a verdade, se não é topzera. E assim, não só ele, como vários outros tipos de carro a gente tem na arena aqui pra liberar, tá bom, galera? A gente consegue liberar, não podemos ter ele na garagem, tá bom? Quando a gente libera esse tipo de carro da arena, a gente liga na Pegasus e chama ele. A gente vai poder chamar a hora que quiser, tá bom? Só que não é um carro que dá pra ter na nossa garagem, tá bom? O único que dá pra ter na garagem é o Gogomonkey, que é um carro também ali que ganha na arena. Galera, mas por que eu quero fazer esse vídeo? Por que eu quero explicar uma coisa pra vocês? Já peço o like agora. Dá o like agora que eu tô te vendo. Deixa o like, né? Deixa o like aí, mano. Dá aquela inscrição topzera. Se curtiu o conteúdo, obviamente, né? Gostou? Se inscreve e ativa o sininho. Mano, vamos comigo aqui. Acompanha comigo aqui. Galera, então aqui a Rockstar ontem se manifestou, né? Passando, deu essa demonstração aqui das paradas que ela atualizou, tá bom? Então aqui, galera, ela fala aqui... Eu não vou explicar tudo, tá? Eu vou no foco porque ela fala aqui que tem séries de sobrevivência em bônus de guerra, da Arena War, pá. Só que, olha aqui, ó. Presta atenção aqui, molecada. Recompensa em dobro e pontos triplos na arena. Galera, então aqui é o seguinte. Olha só. Eu quero... Presta atenção, vocês não estão entendendo. É... Tá pagando ali em dobro, né? Nas paradas ali da arena. Só que olha o que ela falou ali, ó. Triplo arena points. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Triple T arena points. Mano, é isso que a gente precisa, cara. A gente precisa ganhar aqueles pontos da arena. E tá em triplo, véi. Tá ligado? Triplo, mano. Então lá na roleta da arena, teção 100, 150 e 250 que você pode ganhar na roleta. Então se você acertar 250, mano, você vai ganhar 750 pontos, mano. Então assim, você vai ter 10 dias contando com hoje, mano. Hoje é dia 31. Você vai ter até o dia 10 pra você conseguir o máximo de nível ali com o triplo arena points, tá bom? Os pontos da arena. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o método solo de você ficar rodando a roleta lá várias vezes. Tá bom? E vai, pelo menos, eu garanto pra vocês aí que vocês vão chegar pelo menos aí num level 100, 200 em 10 dias aí. Eu acho que dá pra bater a meta de 500 pontos, né? Mas você pegando firme pra conseguir liberar o Space Dock que libera no nível 500. Tá bom, galera? Pra quem não entendeu nada, não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar um vídeo, um outro vídeo meu que eu já postei. Eu explico lá todos os níveis de qual carro que vai liberando. Então, no primeiro comentário fixado, tá lá. Só que nesse vídeo eu já vou mostrar o método, tá bom, que eu fiz, eu gravei pra vocês, tá? E aí é o esqueminha de você estar liberando... É, liberando não, né? De estar fazendo, rodando a roleta ali sem fazer o serviço. Um esqueminha top. Então, corra agora, véi. Vai lá, faz esse método aqui. Compartilha esse vídeo. Fala, mano. Rapaziada, o irmão lançou um vídeo lá, topzera. Tá em triplo R... Tá triplo... Três vezes ali pra ganhar os pontos da arena. E ainda tá trazendo o método. Não dá aquela compartilhada, arrebenta no botão, dá o te like. Dá aquela pancada, mano. No like mesmo, não esmurra ele. Fechou? Então, fica agora com o vídeo que eu gravei pra vocês, o esqueminha. Eu mostrei lá o ganhando. Tá bom, mano? Foi topzera, tá? Então, vou passar todos os esqueminhas pra vocês. Fechou? Tamo junto? Fica com o vídeo aí. Vamos lá, galera. Vamos trampar aqui. Galera, o esquema é o seguinte, ó. Pra gente poder fazer esse esquema aqui pra ganhar um AP, tem duas maneiras. Aqui eu vou mostrar e a maneira normal, tá bom? De você tá ganhando esse AP, que é correndo lá, fazendo as demolições lá, aquela treta toda lá na arena, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro esquema, galera. Vamos deixar nossa restauração em última localização, tá bom? Última localização. Tá? Outra coisa. Vamos deixar. Se você tiver, claro, se você tiver um MK2, deixa lá do lado de fora, tá bom? Agora, pra testar de GTA Online, vocês vão vir aqui em opções e deixa aqui, ó. Permitir espectadores ligado, tá bom? E organização de partida aberta. Deixando dessa forma, a gente consegue entrar ali na roleta na sala de espectadores da Arena War. Espectadores é onde a gente fica vendo lá, a galera tretando lá na arena de guerra, lá e pá, naquele esquema. Então, você pode tretar lá ou você pode fazer esse esquema aqui. Dessas duas formas, você vai ganhar o AP da arena que a gente precisa, tá bom, galera? Então, assim, é um esquema bom, dá pra você aproveitar, você tem até o dia 10 aí pra ganhar ela, né? esse AP da arena que tá em triplo, tá certo? Tá, o RP também aqui tá em triplo, tá bom? E, então, galera, dá pra você formar uma grana aqui, dá pra você bombar, tá bom? Dá pra você formar uma graninha ganhando dinheiro na roleta, dá pra você aumentar um level também, você aumenta muito o level, enfim. Galera, então, entrando aqui na sala de espectadores, como vocês viram aí, vocês vão entrar, você pode dar sorte de entrar no meio de alguma partida ou você pode dar o azar de entrar no final, mas se der errado, você sai, tá bom? Olha só, entrei na rodada 2 aqui, tá bom? Pede pra sair, seu 02, olha lá, pede pra sair 2, tá bom? Então, aqui é o seguinte, vamos lá, aí tá tretando, o pessoal tá tretando lá na área de guerra, a gente aparece aqui na sala de espectador, tem mais dois carinha aqui, não, levanta não, cara, deixei pra roleta sozinho, fica aí, deixa eu ver se tá tudo tranquilo aqui, caramba, tá pra assistir, não, então não deu bom não, vamos sair, levanta o celular e sai do serviço, tá bom galera? Agora vocês vão ver por que que eu falei pra deixar a Mica 2 lá fora, tá? Vou levantar o celular e sai do serviço, porque a gente aparece montado nela, mano, já vira ali, tá ligado? Já um bica de novo aqui e já vamos de novo, tá bom? e vamos entrar ali na sala de espectadores, mesma fita, tá bom galera? Do mesmo jeito, tá? Então vamos entrar aqui na sala de espectadores, daquele jeito, então galera, pode acontecer várias coisas, pode entrar no finalzinho, pode pegar uma rodada que vai ser por tempo e às vezes pode pegar aquelas rodadas que é por destruição, essas é as melhores, por que? O último vai lá da arena, é o que vai sobreviver, então eles ficam tretando lá, e isso demora, às vezes demora, então o tempo que eles demoram, olha lá, é isso que eu acabei de falar, peguei aqui em destruição, então eles estão tretando lá e nem tem tempo para mim, às vezes pode aparecer tempo para vocês aqui no canto inferior direito da tela, então galera, vamos lá, cada rodada aqui são 5 mil, então quem é gliteiro tem dinheiro, não vai se importar com isso, tá bom? Então vamos girar aqui, beleza? E aí aqui tem várias opções, você pode ganhar RP, pode ganhar dinheiro, eita, Sui Uchiha, seja bem-vindo aí, mano, tá doido, esse nome é top, enfim, Sui Uchiha, caraca, então vamos lá galera, é o seguinte, você vai girar roleta aqui, tá bom? Pode ganhar RP, pode ganhar dinheiro, e o foco é o AP, mano, é o AP, a gente precisa do AP, é o Arena Points, fechou? Que está com o tripo lá, como a própria Rockstar disse lá, olha só, de novo, que drone o caralho, pra puta que pariu, galera, apareceu essas, sai, já pega e sai, bolinha, B, sai, drone, tudo que não é pra ganhar ali, você já pega e sai, mano, não espera não, tá bom? Já vamos pra cima de novo, tá? Então galera, essa rodada, quando não tem tempo, é de destruição, é top, mano, os caras estão se matando lá, e nós estamos farmando aqui, é glittero, nós estamos ganhando os bagulhos, na melhor forma possível, fechou? Então vamos lá, aí caralho, 100 de AP, 100 de AP, tá bom galera? Ganhamos 100 de AP, tá bom? Ganhamos ele em 3 vezes lá, tá galera? Topzera, já foi pro nível 2 já, beirando 3, show! Então vamos lá, já ganhei em 100, vamos pra cima, aí tem um tempinho aqui, dá a seta pra direita, vamos rodar de novo, grana pra nós não é problema, vai gastar 5 mil, dá dano esse filho, duplica, faz de tudo, ganha dinheiro de outra forma, olha só, vamos ver, vai cair na onde? Vai, vai, vai! 1000 de RP, tá bom, RPzinho né fi, eu não quero é dinheiro, meu foco é AP, ou AP, se não der o AP, vamos de RP mesmo né fi, vamos aumentar o level, precisamos chegar no level 1000 aqui nessa conta, galera é o seguinte ó, de novo mano, e a gente vai ficar nessa, esse é o objetivo mano, o objetivo é esse, acabou aqui, nós vai sair de novo, e entrar de novo, e nós vai ficar nessa, nesse circuito infinito ali mano, tá ligado? É isso, vamos lá, vai caramba, vamos, cadê? Ô fi, 150 doido, tá bom, top, aí galera, mais 150 que triplicado, dá 450, então toma, toma Marquinho, toma, então vamos fi, vamos embora galera, e assim vai mano, tá ligado? O importante é você, é bom você ficar aqui sozinho, tem hora que chegam uns caras mano, ó, tem alguém me ligando no meio da gravação, sai daí que eu já sei que é demônio, sai, ó, então galera, é o seguinte, é, vamos lá, vamos lá, eu ficando aqui sozinho, mas de novo, não, que isso, 100zinho de AP, toma, olha lá galera, a barrinha só, só aumentando lá embaixo, show, tá dando tudo certo, sai daí olho gordo, vambora, vambora, vamos continuar, vamos, vamos rodar de novo, aqui galera, tá na íntegra, tá, tá na íntegra, pequenos, pequenas acelerações do vídeo, e vamos que vamos, show, vamos ver, cadê, vai cair na onde, será de novo, tô muito sortudo, vamos jogar na Mega, vou jogar na Mega, nossa bi, 2.500 de RP, triplicado por 3 da ligada, né pai, é 750, errou, 7.500, 7.500, né, 750, se fosse, 250, então vai lá, tá acabando galera, olha lá, só tem 4 caras tretando lá, mano, vamos vi, acelera doido, vamos lá, vamos lá, girando, 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 a, ae, gira a roleta doido, cadê, cadê, nossa vi, tô muita sorte, vou jogar na Mega Sena doido, ô mulher, dá a caneta aí que eu vou jogar, dá a caneta aí, tá doido fi, tô, tá louco, sai daí olho gordo, tá repreendido, olha lá, só tem 3 caras, vamos vi, dá pra jogar ainda, dá pra jogar mais ainda, vambora, vambora, vambora vi, já, já, já eu libero o táxi lá, que eu nem lembro, mas, que, 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 que libera o táxi, primeiro link da descrição, tem lá os, level, eu explico tudo no vídeo lá, eu nem lembro, mas faz tanto tempo que eu gravei isso aí, ó o cara, sai daí cara, vixe mano, o cara já chegou, já deu a armadilha, ô, sai daí ô satanás, tá louco, mano, vocês viram rapaziada, o cara já chegou, já deu logo a armadilha, pé frio da porra, ainda vai roubar a minha vez ainda, a cara, aí pra vocês verem como que é a vida, né gente, ninguém pode ver ninguém feliz, cara, ninguém pode ver ninguém fazendo sucesso, ninguém pode ganhar nada, já vem um cara com o olho gordo, já, já começa a negativar tudo, olha lá, o que que ele vai ganhar, olha lá mano, ele ganhou um A150 de AP, ah, vai te foder, não, não, tá de sacanagem, não, tá de sacanagem, olha lá, revezou, oxe, ele desceu e outro veio, parangarico, tirimi, ruaro, sai daí agora, meu Deus mano, deixa eu rodar aqui, não, não é possível, acabou minha onda de sorte, não, só falta cair na armadilha de novo, né, porque, vixe mano, tá louco mano, armadilha, você é louco, os caras mó pé frio da porra mano, ah rapaziada, é foda mano, ô, mó zica, tava indo tudo bem, já acabou lá ó, ô, sai daí, mas é isso aí galera, espero que vocês tenham entendido, topzera, vamos lá, arrebenta no botão de like, dá ela compartilhada, tá bom, vídeo do irmão, tá ligado, e daquele jeito, é na íntegra, fih, gosta, quem não gosta, do mesmo jeito que você entrou, você pode sair tranquilo, tá, sem opressão, tamo junto galera, é o seguinte, é aquele esquema, vai sair, você sai aqui ó, já vaza, vai aparecer na motoca, já, só subir de novo e já era, eu não vou fazer, já mostrei o que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado, arrebenta um botão de like, vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo rapaziada, tamo junto. tchau, 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 Obrigado.